Oi gente, tudo bem com vocês? Estamos aqui pra mais um vídeo, como vocês já podem ver no título do vídeo vamos fazer um tutorialzinho de maquiagem bem simples e rápido, tá? Até pra quem não sabe fazer maquiagem assim como eu, que eu não sei fazer maquiagem direito mas esse jeitinho que eu me maquio dá muito certinho pra mim, tá? Assim eu não saio parecendo um gaspazinho, nem eu passo vergonha na rua então eu vou tentar ensinar vocês, assim, pra quem gosta de maquiagem pra o dia a dia e tal, a correria pra sair um pouquinho maquiada, pra dar um close assim, meio bonitinho, né? Esse vídeo é pedido de algumas pessoas lá no meu Instagram se não me segue no Instagram ainda, é só seguir lá, arroba dadamontes e deixar sugestão de vídeo lá também, ou até aqui embaixo nos comentários, tá? Se não for inscrito no canal ainda, se inscreve no canal e eu acho que eu já mereço o seu like, né? Deixa também os comentários e vamos lá pro vídeo Vamos começar o vídeo, né? Esse vídeo, assim, eu vou fazer muito sério, assim, querendo falar palavras difíceis, tá? Até porque eu não sou maquiadora eu vou só fazer o truque, ignora aqui meu cabelo e depois eu ajeito, tá, gente? Não vou pedir o cabeloso não, mas é assim mesmo o foco aqui é carão Pronto, eu vou tá usando aqui esse hidratante da Nivea passar em todo o rosto acho muito bom bom e baratinho ele, essas marcazinhas que eu tô de acne aqui no rosto ele tira tudinho, gente depois, tipo, se eu usar ele hoje sem maquiagem, lógico, né? quando for na hora de dormir eu tomar banho, lavar o rosto e passar ele e amanhã tá tudo sequinho e depois de uns dois dias somem essas marcas de acne porque eu fico com essas marcas porque eu gosto bastante de estourar eu não, né? que as pessoas estorem espinhas em mim até quando não tem eu fico forçando falando que tem só pra pessoa estourar pronto sem muito sem muito mistério já espalhei todo o rosto vocês podem ver que ele é bem fácil de espalhar aí eu vou fazer aqui agora eu vou começar pela sobrancelha que eu tô parecendo uma taturana como vocês podem ver gente, eu não gosto de deixa eu pegar aqui eu não gosto que todo mundo mexa na minha sobrancelha e como eu não tô tendo dinheiro ultimamente eu não tô ajeitando na minha sobrancelha e também tem outro problema minha sobrancelha ela demora horrores a crescer, tá? minha sobrancelha demora muito deixa eu pegar o espelhinho aqui que eu não sei onde é que tá meu outro espelho minha sobrancelha demora muito a crescer o que é que acontece? eu não costumo ajeitar muito minha sobrancelha por causa disso porque ela demora muito a crescer e a gente sabe que com o tempo a gente tá ajeitando muito a sobrancelha os pelinhos não crescem mais eu tenho medo que não cresça então eu demoro um pouco aqui ó gente esse nem mostrei pra vocês fechadinho né ele vem assim faz muito tempo que eu comprei ele rende muito acho que já tem anos ó ainda vai dar pra usar muito agora o pincelzinho dele eu quebrei ele vem com uma pontinha maior aqui e eu acabei quebrando o pincelzinho dele mas dá pra pra usar assim, tá? quem tiver outro pincelzinho de sobrancelha deixa eu olhar aqui no no meu espelhinho tô toda sem jeito aqui vou só fazer um truquezinho aqui porque ultimamente vocês podem ver que minha sobrancelha aqui ratada né aqui e aqui assim minhas sobrancelhas são ratadas duas ratada mesmo parece que o peixinho o peixinho com o meu aqui mastigou minha sobrancelha e eu tenho medo de fazer alguma coisa definitiva e não não me acostumar a gente sabe né gente que sobrancelha é a identidade do nosso rosto né fala a identidade do nosso rosto eu vou contar pra vocês aqui uma história rapidinho por isso que eu tenho medo de mexer que as pessoas mexam na minha sobrancelha antigamente quem ajeitava a minha sobrancelha era um colega meu aí o que que acontece ele sempre ajeitava bem sempre eu adorava quando ele ajeitava minha sobrancelha só que teve uma certa vez que ele deixou eu não gosto de sobrancelha fina não gosto já deu uma melhorada ó a diferença de momento eu tô gostando mais dessa vibe assim da sobrancelha mais naturalzinha aí o que acontece ele sempre ajeitava bem só que uma certa vez ele não queria ajeitar minha sobrancelha e eu insisti muito aí o que foi que ele fez tem que botar assim né gente pra vocês tentarem ver aqui ó eu só dou uma puxadazinha aqui só na partezinha aqui que falta pelo e aqui depois eu ajeito eu tô com eu tô sem como é que se diz como é gente eu esqueço o nome das coisas sem 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 esqueci o nome aquele negócio que cobra as olheiras que a gente bota assim junto a sobrancelha como é base não esqueci vocês sabem né tô sem aquilo meu negócio daquilo acabou aí enfim voltando ao assunto do meu colega que ajeitava minha sobrancelha aí ele não queria ajeitar eu queria muito ajeitar minha sobrancelha aí ele pegou foi ajeitar minha sobrancelha nos carreiras ratou mais ainda minha sobrancelha mais do que já é ratada ele ratou ainda mais gente que minha sobrancelha demorou tanto que ela demora muito a crescer demorou tanto 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 agora detalhe eu não sei pintar a sobrancelha com lápis na época eu não tinha isso aqui gente eu não tinha esse produtinho esse o produtinho aqui o nome da minha a minha cor aqui é caputino corretivo para sobrancelhas em gel minha corzinha aqui eu não sei se dá pra vocês ver acho que não dá dá pra ver né caputino eu não sei se é uma cor universal isso aqui eu comprei onde eu leito minha sobrancelha lá na sobrancelha de design aí o que é que eu vou fazer deixa eu pegar aqui minha base corretivo lembrei o nome é corretivo sim gente aqui eu uso essa base aqui da Mari Maria a minha cor é amêndoa o nomezinho da minha cor aqui é amêndoa tá eu já tinha acabado já não queria mais sair nesse nesse coisinha aqui né aí o que é que acontece eu arranquei um pitoquinho que vem aqui em cima e agora tem horrores de base fora que não é tão baratinho é você desperdiçar muito produto e agora eu faço isso com tudo com com base com é com batom corretivo pena que eu já tinha jogado o negocinho do meu corretivo fora mas enfim eu faço isso voltando ao assunto do meu colega aí ele ratou minha sobrancelha toda gente que demorou agora eu vou pegar esse pincelzinho aqui ó isso aqui foi de um joguinho de pincel que eu comprei pra ajeitar a unha bem baratinho e agora tá servindo pra pra isso eu vou tá passando aqui ó só no truque já que eu não tenho corretivo quem não tem cão caça com gato ó gente você vem pegando retinho aqui e aqui ó tá vendo não vem passando assim gente entrando aqui na sobrancelha porque aqui você vê que falta pelo passar com cuidado porque não fica bonito não tem aquela sobrancelha assim que parece um arco gente me desculpe quem usa sobrancelha assim mas fica muito estranho muito estranho passar mais um pouquinho aqui porque com sobrancelha eu não vou muito bem não tá mas ó já deu um azinho diferente ó a diferença dessa pra essa aqui a diferença é grande né eu tô olhando pra lá gente porque eu não me acostumo com a câmera do celular eu fico meio avisga né aí gente eu não deixei mais esse meu colega ajeitar a minha sobrancelha passei muito tempo com trauma e precisei esperar uma pra minha sobrancelha crescer novamente e as pessoas quando me viam sem estar com a sobrancelha pintada ficavam perguntando o que tinha acontecido com a minha sobrancelha e quando me viam com a sobrancelha pintada porque eu não sabia pintar com lápis perguntava se eu ia pra alguma fecha de carnaval porque eu não sei pintar com lápis aí eu peguei trauma só que quando foi depois de anos tiveram uns parentes meus que vieram de fora do Brasil aí ia ter uma festa e tal a gente queria ir tudo organizado eu não tinha dinheiro pra ajeitar as sobrancelhas lá onde eu ajeito ó gente vocês podem ver né aqui já deu uma diferenciazinha a gente vai pintando vai fazendo as coisinhas e vai conversando né vai ficar chato que eu não vou estar aqui calada o tempo todo só mostrando só depois que eu adiantar o vídeo um pouquinho eu me calo por enquanto não aí a gente queria ir pra festa apresentável né e minha sobrancelha tava pior do que isso minha sobrancelha tava aí eu querendo saber quem era que ajeitava a sobrancelha quem era que ajeitava a sobrancelha por aqui até que uma colega minha disse assim amiga eu tenho uma pessoa que ajeita a minha e ela ajeita muito bem já foi indicação de uma amiga minha e tal e eu ajeitei com ela eu sempre ajeito com ela e ela ajeita super bem ela é super gente boa eu disse eita quanto é 15 reais eu disse ótimo tenho dinheiro tá ótimo tem certeza que ela ajeita bem né tu não vê a minha não que não sei o que essa minha colega disse ela disse realmente a sua a sua fica linda mas vamos ver o que ela vai fazer na minha enfim gente eu fui lá pra essa mulher ajeitar a minha sobrancelha quando eu cheguei lá a mulher já me tratou mal eu já fiquei de esquerda né mas eu disse eu preciso eu vou ficar aqui pra avisar a minha sobrancelha fiquei aí eu mostrei uma foto né eu disse ó eu gosto da minha sobrancelha assim mais naturalzinha e tal e pelo amor de Deus minha sobrancelha ela de ficar fina porque ela me pediu eu quero ensinar ela a trabalhar mas ela me pediu uma foto de como eu gostava da minha sobrancelha eu peguei mostrei aí aí ela pegou e jogou uma bomba né ela disse assim olha olha eu vou trabalhar eu vou trabalhar do meu jeito que eu não posso fazer a mesma coisa que outras pessoas fazem não aí eu peguei disse não tô pedindo você fazer igual não só foi porque você me pediu a foto eu tô mostrando tá certo sente aqui eu sentei doida pra me levantar e vir embora mas eu disse e a festa como é que eu vou pra festa assim peguei e fui quando eu sentei a mulher fazendo e era no dia da festa detalhe né em pleno domingo a mulher fazendo aí eu disse assim eu não eu não posso mais levantar né porque tá bom gente aqui a sobrancelha ou qualquer coisa depois eu faço um truquezinho ó mais naturalzinho tá vendo minha sobrancelha aí eu peguei disse assim agora vou pegar aqui qualquer produto que eu vou pro lixo gente eu iria infartar sem dinheiro pra comprar outra ela disse meu Deus acabou minha minha base e agora quando eu tirei o pitoquinho horrores de base gente lembrando que tem que passar aqui e quando vocês forem passar base puxa pra cá puxa até com com a esponjinha até aqui assim embaixo porque se não vai ficar parecendo que você tá com a máscara como eu vejo muitas por aí parecendo que tá mascarada aí tá aquela base daqui a pouco tá aquela o pó tá aquela tudo e fica aquela capa e se você pegar uma espátula você tira gente não precisa disso não tá aqui em cima da sobrancelha em cima da sobrancelha não em cima do aqui nas pálpebras é assim que fala nem sei se é isso aqui mesmo gente mas meu Deus sei que eu tô falando aqui nessa testa linda aí gente eu peguei sentei fiquei lá esperando né eu disse eu vou fazer a linha educada com ela não precisa não precisa não precisa eu ser maior educada deixa a mulher trabalhar né aí eu sei que eu fiquei quando foi no final que eu vi a minha sobrancelha como tava eu tava com a sobrancelha super fina e tava uma aqui embaixo e outra aqui em cima eu fingi que não tinha visto né vim pra casa revoltada mas eu disse não vou fazer o que quando eu cheguei em casa a primeira coisa que minha mãe disse que é isso não tô sobrancelha eu disse o que então a sobrancelha tava assim ó gente eu fiquei pra morrer demorou tanto a crescer também mas enfim aí não deixo mais não tô aqui umedecendo minha esponjinha minha esponjinha que foi super baratinha tá limpinha tá gente eu lavei ontem que é horrível horrível lavar pincéis e esponja deu só umedecidazinha aqui bem de leve não é pra ficar molhado não tá gente é só umedecer aqui eu tenho esse pincel aqui de base mas eu não gosto super baratinho comprei na loja do chinês anos e muito bom não solta as cerdas dele não solta mas eu não gosto por quê? porque ele eu sinto que ele tira é um pouco do como é que fala ele tira um pouco do produto com a esponjinha o produto rende mais tá aqui ó vou dando batidinhas aqui puxando assim pronto gente espalhei todo o produto vocês podem ver que ele não a cor senta bem com com a minha pele aqui a diferença é bem pouca tá vendo a diferença é bem pouca eu super 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 amei essa essa base não é baratinha como a que eu usava antes mas é uma coisa que rende bastante e que é deixa a pele mais natural que ela fica sequinha e é o que eu queria muito alguma coisa que fica seca peguei aqui ó essa paletinha aqui de de contorno da boca rosa aqui boca rosa e eu gosto de misturar pra não ficar tão escuro nem tão claro eu misturo essa corzinha aqui mais clara que é mais ou menos a cor daqui do do meu colo aqui com essa corzinha aqui eu não uso essa cor aqui que pra mim fica muito escuro que é pra falar a verdade não sei fazer contorno direito mas eu uso essas duas cores vou pegar esse pincelzinho aqui esse pincelzinho aqui é da Natura faz muito tempo eu ganhei tá vou pegar aqui ó bem pouco tirei já dá uma diferença não sei se vocês estão reparando aqui tá parecendo que eu tô só de um lado tá vendo aí eu pego mais um pouco bato o pincelzinho assim pra não ficar muito escuro eu não gosto muito marcado ó como eu não tenho mais pincéis o que é que eu vou fazer eu dou uma limpadinha nesse pincel esse aqui já tá tão antigo gente que ele já tá soltando nas cerdazinhas ó eu dou uma limpadinha aqui eu eu dou uma limpadinha quando eu boto um um panozinho que ele é tipo é papel toalha mas ele ele é pano ele é lavávelzinho mas não tem nenhum aqui próximo eu vou fazer isso aqui eu vou pegar aqui meu blush que já tá também bem antigo esse blush como ele não é muito pigmentado aí eu passo bastante aí você vê que tá passando do ponto porque eu ainda eu faço assim gente depois eu vou botar aquele pozinho aí eu dou outra passadazinha por cima tá agora que tá dando uma cozinha né aí o que é que eu vou fazer agora eu vou pegar eu vou pegar aqui que aqui também é da Mari Maria o iluminador quase não sai o iluminador solis brilho intenso com alta fixação deixa eu pegar isso aqui tá vendo gente ele é super hiper mega pigmentado e eu não sei ó vou mostrar pra vocês eu não sei eu não sei ainda usar iluminador direito ó só um dedinho que eu passo deixa eu bater só aqui não é eu não sei o que é eu não sei eu não sei eu não sei O que é que eu vou fazer agora? Vou pegar o pozinho, que meu bigodinho aqui já quer suar, tá? Aqui e aqui, onde? E aqui, abaixo dos lábios. Esse, não sei se fala paiote, paioti, sei que é esse aqui, esse pozinho. Translúcido, pó facial crepúsculo número 4. Aqui é o meu. Também rende muito, tá, gente? Tá, tá, assim, ó. E, ó. Eu só tiro depois que eu faço os olhos, que isso aqui ajuda a segurar um pouquinho o suor. Ó, aqui, ó, essa paleta. Gimp Power, da Mari Maria também. Eu super amei, gente. Ela é bem pigmentada. E as coisinhas que veio nela, ó. As coisinhas que eu mais uso. Eu só não uso muito essa aqui. Mas eu uso muito tanto essa, quanto essa e essa aqui. Que são as coisinhas que eu acho que deixa a maquiagenzinha bem neutra. Deixa eu ver aqui. Vou pegar esse pincel. Esse pincelzinho aqui, gente, na verdade, ele é de... Ele é pra iluminador. Mas eu não sei passar iluminador com pincel. Tenho esse aqui também. Aí eu vou fazer o quê? Vou pegar logo esse. Aí eu vou passar essa coisinha aqui do meio. Essa coisinha aqui do meio, ó. Dando batidinha. Ó, vocês estão vendo como ela é bem pigmentada? Que eu só fiz passar uma única vez. O pincel não tá nem sujo, ó. Ó. Ó, agora que eu passei com mais força. Pronto, coloquei todos os dois lados aqui. Não puxei muito aqui pro canto. Porque eu vou vir com... Esse pincel. E essa coisinha aqui. Bem levezinho. Ó. Deixa eu fazer algo. Ó. Eu fico fazendo movimentos assim Vocês podem ver que eu já uni as duas cores aqui, ó Eu fico fazendo movimentos assim, rodando o pincel Pra não ficar marcado, tá vendo? Os olhos eu já fiz isso aqui Aí o que é que eu venho fazer agora? Vou pegar esse pincel, gente Esse pincelzinho vem com essa esponjinha aqui em cima Mas eu não gostei, eu arranquei Vou pegar aqui esse pó da Vult Aqui é cor 05, a minha cor, tá? Aí eu vou pegar ele aqui, ó Bem levezinho, ó Só pra espalhar Ó Aqui, o que é que eu faço agora? Agora eu venho com o lápis Cadê meu espelhinho? Aqui Agora eu venho com o lápis Esse lápis aqui Eu nem lembro mais de onde é Mas eu acho que é da... Se não tô enganada, ele é da Vult Tá vendo? Vou passar aqui o lápis A diferença Do olho com o lápis E do olho sem o lápis Tá vendo? O que é que eu vou fazer agora? Esse pincelzinho Que eu usei Nos olhos Pra colocar a sombra Vou aproveitar que ele tá meladinho aqui ainda Pouco melado E vou fazer o que? Vou esfumar aqui embaixo E aí Olha o truque Entendeu? Mas aqui é só pra quem gosta, tá gente? Aí eu vou fazer o que? Pra dar uma aliviadazinha Nesse preto aqui Eu venho com esse pózinho aqui novamente Tá vendo? Vou fazer o que? Agora eu vou pegar o meu Que não Vou pegar aqui Minha máscara de cílios Desse tamanho Porque veio dentro de uma paleta de maquiagem Que meu noivo me deu de presente Por isso que ele é desse tamanho, tá gente? Ele é do boticário, eu acho Se não tô enganada Tá Inscreva-se Eu vou fazer aqui, como eu passei aquele pozinho em cima, eu vou dar mais uma passadinha aqui com o blush. Vou pegar esse batonzinho aqui, que esse batom é da Eudora, não tinha mais nada aqui, gente, acetinado nude, é o único nome que tem aqui, não tinha mais nada, matflix, batom líquido. Aí o que foi que eu fiz, aqui ó, que eu amo esse batonzinho, eu coloquei soro, não tinha mais nada, eu coloquei soro, aqui ó. Deixa eu colocar aqui no espelhinho, que eu não consigo colocar batom assim. Ó, o batom faz toda a diferença. E aí, gente, acharam que eu ia jogar esse baton no lixo? Eu amo esse batonzinho, já volto a vocês verem o resultado, tá? Bom, gente, esse aqui é o resultado da nossa make, ó. Como eu falei, é um make simples. Dá pra qualquer pessoa fazer, pra ele ficar super uniforme. E eu espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar seu like, seu comentário e sugestões para os próximos vídeos, tá? Beijo e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Obrigado.